Alô, galera! Aqui quem fala é a Dede Nascimento e seja bem-vindo ao nosso novo canal! Antes de tudo, não se esqueça de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E vamos continuar com a novelinha da Dai Ferreira, gente. Ontem eu não postei vídeo, mas a minha querida Mila perguntou cadê o vídeo da Dai. Eu não ia fazer, mas por ela e por outras pessoas também que gostam, gente. Eu vou fazer aqui. O que eu percebi ontem no vídeo da Dai Ferreira é que sim, gente, tá mais que certo que eles vão voltar pra São Paulo. Ela já começou a forrar a cama dizendo que tá juntando dinheiro pra uma possível volta para São Paulo. Tanto que não compraram um guarda-roupa. Compraram as madeiras lá, o Paulo fez uma estantezinha pra guarda-roupa por enquanto, porque eles não podem gastar no momento. Mas isso todo mundo já sabia. Aí eu te pergunto, gente, pra que esse teatro todo de viagem, essa gastação de dinheiro sem fim, troca de casa igual troca de roupa. E olha que não foi por falta de aviso das escritas. Antes deles viajarem, o filho dela ficou doente, o pessoal, Dai, isso é um sinal pra você não viajar. Muita coisa começou a dar errado antes da viagem. Vários sinais que não ia dar certo, mas como ela não escuta ninguém, pegou, foi. Eu acho que é até contra a vontade do próprio marido, que eu tô achando, gente, que parece mais uma marionete na mão da Dai Ferreira. Isso mesmo, ele faz todos os caprichos dela. Será por quê? Porque o dinheiro vem dela? Ou porque tem alguma coisa a mais ali? Ela sempre tá passando mal, coisa e tal. E sobre passar mal, ela não falou que a depressão dela estava pior em São Paulo que ia pra perto da mãe pra melhorar? Engraçado que foi ao contrário, ela no Nordeste só piorou a depressão, gente. Por que será que a mãe já está cansada de ficar tomando conta dos filhos dela pra ela? Porque agora é hora dos pais descansar, né, gente? Quem tem que tomar conta dos filhos é quem pariu. Matheus, que balance! É isso mesmo! Ela se mudou pensando que ia ser uma coisa, mas foi totalmente diferente. Agora eu te falo, esse dinheiro que gastaram não podia já ter reformado a casa de São Paulo e tá do jeitinho que eles queriam. Pelo amor, hein? Deixe aqui nos comentários o que vocês acham sobre essa novelinha mexicana. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye e até a próxima!